OZAI TV. Comunicar Justiça. Olá, eu sou Marcelino Costa Santos e tenho domicílio profissional na Vila de São Sebastião, Ilha Terceira, Açores. Esta é a apresentação da newsletter de legislação e jurisprudência do mês de agosto. Neste mês de agosto ainda observamos alguma produção legislativa, cujo conteúdo versa sobre matérias relacionadas com a pandemia Covid-19, nomeadamente a Lei 31-2020, de 11 de agosto. O Decreto Lei 51-2020, de 7 de agosto. E o Decreto Lei 58-P, de 2020, de 14 de agosto. Que promoveram diversas alterações às medidas excepcionais e temporárias que hoje observamos. Também é relevante a entrada em vigor da Lei 45-2020, de 20 de agosto. Que altera o regime excepcional para as situações de demora da renda nos contratos de arrendamento na habitacional. Verificadas no âmbito da referida pandemia. Foram também introduzidas no nosso arrendamento jurídico novas normas de proteção de consumidores de serviços financeiros. Através da Lei 53-2020, de 26 de agosto. E da Lei 57-2020, de 28 de agosto. O mês terminou com a publicação da Lei 58-2020, que introduz algumas alterações em diversas leis. Em referência ao combate de branqueamento de capitais. Muito obrigado por nos acompanhar e esperamos que este serviço o ajude a manter-se atualizado. Não esquecer, subscreva a nossa newsletter e siga o Zai nas redes sociais.